E aí pessoal, beleza? Boa tarde, boa madurada para todos. Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Eu vou fazer com um passo a passo para vocês como que vocês colocam a parede no prumo e deixam a parede perfeita e bem alinhada, beleza? O primeiro passo que vocês querem fazer é pegar o prumo, aí está claro, você pega o prumo, você pega o prumo, confere a parede, beleza? Você conferiu a sua parede, se observar se a parede aqui está fechando e abrindo embaixo, o que você tem que fazer? Você põe a mecha bem fininha aqui em cima do que ela está fechando para cá. Quando você vai ao outro canto aqui, é a mesma coisa. Você desce o prumo para conferir onde a parede está abrindo. Um exemplo, se o prumo aqui está colado aqui embaixo, aqui na parede embaixo, então você tem que colocar a mecha bem fininha aqui em cima, aqui embaixo. Depois que você colocar a mecha, igual eu fiz aqui, que você colocou a mecha, essa aqui do canto, você pega, coloca o prumo aqui para essa aqui, e o mais importante é você esticar uma linha, beleza? Depois que você esticar a linha, eu vejo aqui. Olha, a minha linha aqui, ela está aí esticada, eu estiquei de fora a fora a linha, observei a espessura da massa, porque se você tem uma obra bem espadejada, se você colocar 3 centímetros de reboco aqui, de dois lá, você vai desalinhar a sua parede e vai sair de fruto, beleza? Aqui, olha, estiquei a linha, conferei um centímetro e meio aqui de reboco aqui, nessa parte de cima, beleza? E o que você estica a linha, o interessante é assistir, pessoal. A parede aqui está praticamente aqui, dá 6 metros. Então, eu vou colocar uma mestra aqui, e a outra mestra aqui. Eu uso aqui o palitinho, olha. Você pega um palitinho e vem para cá. O porquê do palitinho? Eu pego o palitinho aqui, olha. O palitinho é um e limpo. Bota aqui debaixo dessa mestra. Vem para cá, olha. Põe aqui debaixo dessa outra mestra, debaixo da linha. Por que, qual é o palitinho? Porque sempre essas mestra aqui, essa aqui, o meio, que é guiada por essa, a tendência dela é ficar sempre mais baixa do que a linha, não é isso? Então, esse palitinho, ele vai tirar a diferença. Agora eu vou botar aqui, simplesmente, para vocês verem. Próximo para parar ali. Próximo para ali. Ó, vem aqui, ó. Vamos botar mais aqui. Vem mais para perto. Então, esse meio em bolso aqui, vai ser um centímetro e meio. Vou botar outro ali, que eu já explico aqui para vocês. A questão do palitinho. Vou botar outro aqui agora. Está rodando? Uhum. Vai estar valendo? Vai, vamos lá. Vou observar a linha, ó. Olha, a minha linha está... Está vendo? Ela balança bem, pessoal. Mais uma pontadinha aqui. Beleza, ó. Aqui, ó. O que é o seguinte? Esse palitinho aqui, que eu coloquei aqui, é a própria diferença aqui do balançado da... da mecha. Beleza? Agora, nós vamos tirar aqui, esticar aqui de fora a fora. Para vocês verem que a gente vai colocar nas unhas. Então, vamos fazer. Ó, pessoal. Já não tem aqui a linha para baixo, né? Para lá também. Observe que aqui, ó. Vem para cá. Aqui embaixo, já ficou com dois cintinhos. Por quê? Eu perdi que ela estava um pouco fora de pronta. E o mesmo dois cintinhos não meça aqui no bloco, ó. O mesmo dois cintinhos pegou aqui. O que é que acontece? Aqui não precisa mais pronta, porque eu já peguei o alinhamento da parte de cima, onde estava perdendo mais cima. Aí eu venho aqui novamente, ó. Coloco a minha mecha aqui, ó. Prontinho, ó. Vem para cá. Aí, quando você sentir a linha aqui balançando, está um pouco escuro, não sei se vai dar para perceber. É a própria diferença que tem lá o palitinho, lá naquele canto, ó. Lá está o palitinho. As peças de um minuto e aqui, ó. E o outro palitinho aqui. Se eu não tenho esse palitinho, então, essas mechas aqui, sendo criadas pelas mechas de guia, né, que é essas do canto, ela sempre ia ficar mais baixa. A tendência dela é ficar mais baixa. Mas esse palitinho aí pode ser um palitinho de fosso, pode ser um prego, pode ser palito de dente. Olha, pessoal, ficou perfeito agora. Beleza? Bem alinhado e bem escodejado aqui a parede. Beleza? Agora nós vamos meter a massa aí para explicar para vocês o ponto certo aí da massa para a gente sarrafiar aí o aparelho. no caso aqui vai ser só sarrafiado, não vai ter queimado porque vai ter o revestimento. Beleza? Prontinho. Passamos a noção aqui assim, finalizar ela sozinha. O rei, o rei para vocês é fim, né, é um pouquinho ali. A gente vai ter a massa enchei aqui, eu vou ficar para vocês aqui a hora certa de a gente passar o sarrafo na parede. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, né? Olha aqui, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Só lembrando que essa matéria aqui não é areia não, beleza? É a risco bem fina. E claro, tem um vídeo ensinando a vocês como é que a gente trata a massa. Não precisa de força. Vou pegar aqui, ó, agora a linha para que está crescendo. só, pessoal, sempre que quando for ficar prático, você está narrado, aproximado uma na outra. Sem pressa, forte. Sem força, forte. Beleza? Você vai ficar caracando, mas está aqui com o dedinho, é, com o dedinho. Olha, pessoal, já finalizei aqui de encher a nossa parede. Observe que agora ela já está no ponto, ó, encosta mais aqui. Ela já está no ponto e sarrafiado. Você sente ela com os dedos assim, beleza? Se não estiver minando água, aqui já está bom. Aqui, ó, finalizei agora, agora. Não dá para sarrafiar, aqui, ó. Tem que dar uma no entente. Você pode ver que ela está minando uma água aqui, ó. Beleza? E vamos que vamos. Valeu! Ó, pessoal, já, deixe-me aqui a parte de baixo. Para essa parte de cima aqui, tem praticamente 60 centímetros. Então, não precisa mais bater para uma aqui em cima, porque a parede já está minhada. Eu faço assim, ó. Vamos ver. pega o cartão aqui, ó. Usa a régua aqui, ó. Faz um espaço aqui, ó. Vou bater aqui, ó. Imprensa a régua bem aqui, ó. Na parede, ó. E a mecha fica feita bem certinho, beleza? E agora é só passar a massa. Olha, pessoal, beleza? Já finalizamos aqui a nossa parede. Espero que vocês tenham gostado aqui desse passo a passo aí. Eu peço para vocês a sua inscrição. Meta o dedo aí nesse like, empurra o dedo e compartilha aí nossos trabalhos, beleza? E aguarda aí os próximos vídeos aqui. Vamos fazer aqui todo o revestimento aqui dessa cozinha. O revestimento aqui ainda não foi comprado, né? Como eu falei para vocês. e é isso aí. Vamos que vamos. Bola para frente e tamo junto. Tchau, tchau. Fui.